Uma startup de Blumenau está testando um serviço inédito no Brasil que deve facilitar a vida dos motoristas. É a entrega de carteiras de motorista por drone. A nossa equipe foi conferir essa novidade. Foram quatro meses de desenvolvimento até essa startup blumenauense criar um aplicativo que auxilia na hora de fazer o pagamento de renovação de documentos de veículos. Um ano depois da criação do aplicativo, eles perceberam a necessidade de fazer a entrega do documento para o cliente. Só que essa entrega não é nada convencional. Parece coisa de ficção científica. E ao mesmo tempo lembra o famoso Pombo Correio. Só que dos dias atuais, a entrega é por drone. É possibilitar mais agilidade mesmo no processo de entrega para os clientes. E também é uma questão de inovação. Hoje ninguém faz isso no Brasil e a gente viu que é uma boa oportunidade para ser mais interessante até para as pessoas renovarem por nós. O pessoal agora vai realizar um teste para demonstrar como é que vai funcionar essa entrega, esse deslocamento de um ponto ao outro. Lá vai ele para ganhar o céu de blumenau. E não é que funciona mesmo? A gente vai estabelecer pontos, ou seja, uma distância mínima, uma distância de segurança para fazer essa entrega. Focando sempre, obviamente, na parte de segurança. Faz os testes de entrega, tendo sucesso, a gente avança e vai estudando a legislação para sempre acompanhar com segurança os procedimentos. A primeira cidade a receber os testes será lajes por causa da topografia e da baixa interferência de sinais. Se tudo der certo, a ideia é expandir o negócio. E aí o futuro realmente está bem mais próximo do que a gente imagina.